Música Olá pessoal, o estilo de hoje a mim agrada muito, porque é um assunto do meu interesse Eu tenho certeza que aí na sua família tem alguém que se interessa por esse assunto Não estou falando de sexo, nem de droga, nem de rock'n'roll Mas a gente está falando sabe do que? Tatuagem Para falar sobre esse assunto, pessoa melhor em Jundiaí não existe Que é o Margot, que está aqui do meu lado, que eu tinha uma curiosidade para te conhecer Margot Muito obrigado e achar que eu sou o melhor, mas acho que tem bastante gente boa aí também no mercado Para estar atingindo essa área nossa aí, que dá para confiar e agradecer Além de tudo ele é humilde, entendeu? Porque a gente veio aqui Quantos anos tatuando Margot? Olha, a gente comecei há 33 anos e eu senti um clima mais profissional de uns 26 anos para cá Verdade, você tem muita história para contar Muita história Não daria para contar só num bloco Eu costumo contar essas histórias durante as tatuagens, muitas vezes para distrair o cliente Isso é interessante, entender tudo isso Gente, pessoas gostam e algumas preferem ficar caladas, aí eu fico quietinho Aí também, tem gente que fica ali sofrendo, sofre fazer tatuagem ou não? Nenhum sofre, a concentração desliga aquele incômodo da agrência Entendi, entendi E algumas pessoas precisam se conversar para desligar esse ponto dela Entendi, tem um aspecto psicológico da coisa Tem muito, muito tatuador Você aprende que você não está ali só para fazer tatuagem, para tudo aquilo acontecer Nós dois temos que estar na mesma sintonia Sintonia, que bom você falar isso Tudo acontece Que bom Perfeição Quais são as maiores resistências que levam a pessoa a não chegar aqui e te procurar? Houve várias fases, vamos falar de hoje Hoje? Hoje, como o mercado está aberto para todo mundo, não é mais tribo de tatuados As pessoas não têm mais tanta vergonha de entrar no estúdio Mas o que mais barra, sempre barrou as pessoas, era a dor da tatuagem A dor? E o que bom falar de mim lá fora Entendi Porque a tatuagem, então, ela já teve associada essa ideia de marginalidade, historicamente falando Tatuagem, quem era tatuado? Era marginal? Tinha essa coisa na sociedade, você acha? Eu acho que a tatuagem, como ela tinha uma expressão de mais liberdade E quem, na época, o pessoal para encarar a sociedade já sabia Ela não tinha qualidade no acabamento também, para ter pessoas de bom gosto Entendi Então, ela pegava um pessoal mais bagunceiro, que enxergava muito isso Elas não tinham uma segurança de assepsia para as boas pessoas de bom gosto A gente chegar e entrar no estúdio Entendi Então, atraiu muito mais pessoal Parece que estava ligado a uma ideia de rebeldia, pelo que você fala, né? Um pouco mais bagunceiro, eu li isso como rebelde Parece que a tatuagem, historicamente, ficou um período muito ligado à rebeldia À contestação social À sair fora dos padrões sociais Hoje, ela parece uma manifestação de arte Você acha que tem essa leitura? Uma vez mesmo? Muito, muito, muito Eu acho que a minha tatuagem, pela informação que eu estou passando Eu percebo ela olhando com mais respeito Entendi Por ser um católico Ela já percebe que eu tenho uma fé Então, eu acho importante a tatuagem hoje, o que ela está dizendo para o pessoal O pessoal não fica mais olhando a pessoa tatuada e julgando aquela pessoa Ela é uma expressão É uma expressão Que pode ser de fé, pode ser de rebeldia Pode ser do que eu quiser É aquilo que eu quiser colocar em mim, no meu corpo Exatamente Falando disso, a gente sabe que tem algumas regrinhas para se tatuar Um fala assim, olha, vai durar para sempre, é caro e dói São três regras que falam que existe Qual que é a regra para quem quer se tatuar e está feliz depois da tatuagem? A regra é, a primeira coisa é não deixar ansiedade te pegar Muitas vezes a gente tem uma agenda um pouco complicada de horários E nisso a pessoa sai até meia brava Que não conseguiu realizar naquele dia Porque a ansiedade daquele dia é aquele momento dela E nesse meio tempo de espera Ela amadureceu, novas ideias Chega a mudar o desenho três, quatro vezes Até chegar o dia dela Ela agradece a gente que houve essa espera Então nunca é interessante a pessoa daquele estalo nela Falei, vou fazer uma tatuagem amanhã Entendi E isso não se deve fazer Entendi É com calma, é bem pensado, bem elaborado, bem planejado Muito, muito É isso? Muito É tão gostoso, quer dizer, a gente poderia ficar aqui horas falando com o Margot Porque esse assunto, como me interessa particularmente Agora eu vou falar de mim, vou aproveitar, tá? E você vai ter uma ideia de como é quando você chega aqui Primeiro passo Quero fazer uma tatuagem, entrei no seu estúdio Cheguei no Margot, estou conversando O que vai acontecer primeiro? Eu vou te falar a ideia do desenho que eu quero É isso? Isso Você vai fazer um traço desse desenho Até a gente aprovar esse desenho? Se você, a necessidade desse caminho Tá Eu tô com uma história, mas não tenho nada concluído Tá Então você vai contar essa história pro artista O artista vai tentar trazer algo num papel Tá Vai haver umas críticas, uns ajustes Tá Até tá bom pros dois Tá bom E muitas pessoas já tem aquele símbolo padrão É aquilo que ela quer Não tem o que fazer Não tem o que fazer Entendi E aí vem a minha parte de ou dar uma inovada naquilo Tá Ou respeitar o que ela deseja Tá E não o que eu desejo Entendo Nossa preocupação é uma mal colocação em você Mas o resto é tudo seu A liberdade é 100% de quem entra no estúdio Por isso você tá muito firme e muito decidido no que quer fazer Muito decidido É pra sempre Sempre lembrando disso Pra encerrar aqui com o Magô Eu vim porque eu morro de vontade de fazer aquela ideia dos anéis Que vocês já viram que eu mostrei aqui Que eu tenho um anel que eu trouxe da Índia Que tem uma série de elefantes rodando E eu mostrei isso pro Magô Falei, Magô, eu queria tatuar essa imagem dos elefantes no meu braço Eu acho isso muito bacana Quando fica aquela tatuagem que a manga esconde uma parte Uma parte fica à vista E eu não gosto de muitas tatuagens Acho que se eu fizesse tatuagem eu faria uma Dizem que quem faz uma não para em uma Faz outras Mas essa história depois a gente vai voltar Eu vou conversar aqui com o Magô Depois que eu desligar a câmera eu continuo aqui papiando Mas é verdade? Quem faz uma faz outra? Então, porque aquele que eu falei pra você O medo da dor da tatuagem Ao momento que ela percebe que não foi tudo aquilo Aquela dor da tatuagem Ela saiu daqui e esqueceu de tudo que aconteceu Ela tá com prazer Exatamente Ela tá com a estima lá no alto Ela tá adorando aquilo, amando aquilo Passou aquele susto de ardência Tudo que aconteceu Aí vem a segunda etapa Pais adoraram Maridos, esposos, elogiaram Então abriu uma vontade de fazer novas tatuagens E repetir a experiência E repetir a experiência Margot, quem quiser te achar? Você tem um site fácil que tem todas as informações Como é que é? Margotattoo.com.br Vou pelo Face, tá lá no site pra entrar no Face Tá fácil Que delícia Que delícia Vou acompanhar tudo Vou ver se eu crio a minha coragem aqui O meu planejamento E se eu fizer vou fazer como isso eu fiz mesmo E vai ser com você, tá bom? Eu fico feliz na vida Margot, se eu voltar a fazer, gente Eu juro que eu e a equipe vamos vir juntos E a gente mostra tudo isso pra você Margot, obrigado Satisfação Que bom Só pra encerrar Margot é apelido? É um apelido Como é que é seu nome? É Marco Marco? É, é um apelido que minha mãe falava tão alto pra me chamar Que dava a pronúncia de Margot Exatamente Virou Margot Entendi Você falou tudo Obrigado, meu Margot Prazer te conhecer Você tem que ficar aí Porque a gente vem já já com o lado bem pra você Até já Tchau 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 Tchau